No mercado mundial, a indústria brasileira está cada vez mais competitiva. A sétima economia do planeta também é o quinto melhor país para se investir. Para continuar crescendo, é preciso apostar no talento de seus negócios e de seus profissionais qualificados. Alinhado a isso, o Instituto Elvaldo Lodi promove com excelência capacitação empresarial, consultorias em gestão e estágio. Há 44 anos, atua como um canal entre estudantes, empresas e centros de ensino. E junto com a CNI, SESI e SENAI, forma o Sistema Indústria. Hoje, são 101 unidades operacionais de norte a sul do país. Parceiro no apoio à gestão de carreiras, o IEL cria e mantém relacionamento com os estudantes das melhores universidades do país. Apoia as empresas e as principais instituições de ensino com soluções sob medida. E entrega experiência de valor completa em estágio para organizações. No programa de estágio do IEL, milhares de vagas são abertas. A escolha para preencher cada uma delas é feita a partir de um amplo cadastro com as melhores instituições de ensino e critérios inovadores de seleção. Atitude, conhecimentos, competências, tudo isso é avaliado na hora de indicar o candidato ideal. Só vão para a entrevista os estudantes mais qualificados para aquela empresa. Com esse programa, as empresas contam com recrutamento de excelência e talentos orientados para inovação e competitividade. Passam a produzir de maneira mais eficiente e podem descobrir futuros líderes. Os estudantes são orientados para o desenvolvimento de carreira, do estágio à educação executiva. Recebem ofertas de estágio nas melhores empresas do país. Desenvolvem suas habilidades e conhecem a realidade do mercado. E as instituições de ensino têm seus alunos valorizados, já que os estagiários aplicam a teoria na prática em empresas reconhecidas. Com tudo isso, o IEL colabora com a melhoria da educação e da formação dos estudantes. A interação desse sistema traz ganhos para o setor produtivo e dá força para o Brasil. O IEL também atua no aperfeiçoamento de líderes e executivos das empresas brasileiras. Com o Programa de Educação Executiva, IEL, eles têm acesso aos mais modernos conceitos e práticas de gestão de negócios. Os cursos são realizados em parceria com as melhores escolas de negócios do país e do mundo. Oferecidos no Brasil e no exterior, são uma excelente oportunidade para convivência e troca de experiências em ambientes de aprendizagem diversificados e cosmopolitas. Com o Programa de Qualificação de Fornecedores, PQF, o IEL estimula ações para o desenvolvimento setorial de cadeias produtivas. Nele, as pequenas e médias empresas fornecedoras identificam e atendem as necessidades de grandes empresas compradoras. Toda essa interação é feita por meio dos núcleos regionais do IEL. Assim, a qualidade dos serviços e produtos oferecidos ao consumidor fica garantida. O IEL contribui para a inovação, geração de novos negócios e, consequente, aumento da competitividade em diversos segmentos. Para estudantes, empresas e instituições de ensino se qualificarem ainda mais e o Brasil continuar crescendo. O IEL é sempre a melhor opção. Escolha certo. Escolha IEL.